Nós também nas últimas horas tivemos uma prisão da Brigada Militar num foragido da Justiça, lá no bairro Parque Lívia. Olha, essa prisão aconteceu na Avenida Francisco Magnus Esperac, no bairro Parque Lívia, na tarde desta quinta-feira. Em consulta ao sistema informatizado de dados, descobriu-se que o homem de 32 anos de idade estava foragido da Justiça. Diante dos fatos, o mesmo foi preso e encaminhado diretamente ao presídio estadual de Erechim. Nem precisou passar na delegacia, já vai direto pra lá, viu? Onde permanece agora a disposição da Justiça.